Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a música chamada Inquilina, do Aviões do Forró. Nessa versão eu ensino ela de forma completa, passando pela introdução, no ritmo do shot e também do batidão sertanejo, porque ela muda depois. E consequentemente tem também a parte cantada, onde você vai mudar a levada, apesar dos acordes serem os mesmos. E eu ensino as frases, porém nessa versão para o YouTube eu vou ensinar somente a introdução. Se você quer a versão completa dessa música, aí você vai encontrar na nossa plataforma de ensino. Black November Fis Harmônica. Agora na assinatura do curso de acordeon você ganha 120 reais de desconto e ainda leva outro curso de bônus. É a sua chance de aprender a tocar acordeon do jeito certo pelo menor preço. Acesso completo a todos os conteúdos de acordeon, contato direto com o professor e o bônus do curso de teoria musical. A promoção da Black Friday com desconto exclusivo é válida somente até o dia 30 de novembro. Essa é a oportunidade que você estava esperando para realizar o sonho de tocar acordeon. Então não deixe para a última hora, clique no botão saiba mais e aproveite. Nessa versão eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar apenas a introdução, mostrando o teclado, o baixo e depois a junção das mãos. Vamos começar? Eu vou utilizar o registro acordeon para essa música, como recomendação, e a tonalidade é Sol maior, então a gente tem todo o Fá sustenido. Só que na melodia a gente nem toca o Fá, então não tem muito problema. A melodia é bem simples, eu vou fazer assim. É só isso aqui, em padrão de um grupo de três notas. Si, ré, mi, um, dois, três. Vai de novo. Si, ré, mi. Agora o contrário. Mi, ré, si. E depois, mi, ré, lá, dedo um. Só levantar o dedo um. Aí repete isso aqui, faz na mesma oitava, tá bom? Se quiser, você pode tocar uma oitava acima, ou seja, no mais agudo, as mesmas notas, tá bom? Ou se começar no mais grave também, ok? Mas basicamente é isso aqui. Vamos agora aos baixos. Antes de tudo, só quero enfatizar que meu baixo tem 140 botões. Então, para não confundir, desconsidera essa primeira coluna aqui, que está mais próxima aos registros. Aqui que são os baixos, os contrabaixos, baixos fundamentais, acordes maiores, menores, sétimo e menor com sexta. Então, vamos primeiramente aos acordes, a sequência dos acordes na introdução. Mi menor. Dó maior. Sol maior. E ré maior. E toque isso aqui duas vezes. Ok? Bom, na primeira vez a gente toca o ritmo do shot. Então, o do shot a gente vai fazer assim, ó. O triângulo em mi menor. Dois triângulos. Aí dó. Sol. Dois também. E o ré. Dois também. E o ré. É uma introdução bem simples. Só que aí, para ficar mais interessante, você pode também adicionar os ornamentos, que vai dar um toque a mais para essa melodia. Olha só. Por exemplo, para chegar nesse mi, a gente pode fazer assim, ó. Acrescentando o ré sustenido. Obviamente, a digitação vai mudar, né? Quarto dedo do mi. Ok? Aí depois você pode fazer assim, ó. Essa jogada aqui, essa cromática descendente. Ó. Mi, ré, si. Que é a melodia. Só que aí, do ré para o si, eu toco todas as notas, ó. Obviamente, eu tenho que tocar todos os dedos, ó. Quinto, cinco, quatro, três, dois, um. E para chegar ao A, eu toco três, dois, um, si, si bemol e lá. Só que esse efeito, ele tem que ser executado bem rápido para dizer que é um ornamento, né? Caso contrário, você está adicionando notas que vai complementar com o tempo ali da música, aí vai ficar estranho. Tipo isso aqui. Não é? E não isso aqui, ó. Aí fica estranho. Tá bom? Aí na segunda vez, você pode ir nesse primeiro si, que eu não fiz nada. Parte do dó sustenido, três, dois, um. Ok? E isso dá um sabor a mais. Agora vamos analisar a junção das mãos nessa introdução. A gente começa com a melodia no teclado. Quando eu apertar esse mi, começo baixo, ó. E a gente vai segurar um triângulo, certo? Mais a metade do outro triângulo, né? É isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois. É até aqui. Um, dois, três, quatro, um, dois. Aí esse si e ré é um para um. Uma nota aqui corresponde a um baixo, ó. Aí quando eu apertar esse mi de novo, o baixo vai para o dó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Aqui mesma coisa, ó. Foi para o dó. Esse dó vai tocar um triângulo, né? E mais a metade do outro. Um, dois, três, quatro, um, dois. Chegou no si, o baixo está no sol. Dois, três, quatro, um, dois. Um, dois, três, quatro, um, dois. Um, dois, três, quatro, um, dois. Se você adicionar os ornamentos, né? Que eu ensinei anteriormente. A rítmica vai ser a mesma, a coordenação. Porque elas não interferem no tempo da música. Só que aí, isso é recomendado mais para quem já está avançado, né? Que já tem familiaridade de... Elas não interferem no tempo da coordenação motora, ok? Por isso que tem que estar bem fiel a essa rítmica, né? Então, ó. Aí você muda a oitava, e assim por diante. Depois disso, tem a parte cantada. E lá no meu curso, eu ensino ela completa. Os acordes que você vai tocar. Tem o material em PDF. Todas as mãos têm material para você saber as notas. Os acordes que você vai colocar, a posição. Tem as frases também. Onde o acordeon vai fazer, né? Por exemplo, no refrão. É para complementar o seu canto. Fora que também, a gente vai ensinar lá no ritmo do batidão sertanejo. Tanto na introdução, quanto na parte cantada. Aí tem as levadas, né? Enfim, tem muitas levadas lá para você poder aprender. Então, basicamente é isso que você vai aprender nessa versão de hoje. E aí, se você quiser saber mais, conhecer mais esse curso. A gente te dá 30 dias de garantia na nossa plataforma. Então, aproveita e acessa o site fizharmonica.com.br. Só fazer um cadastro, colocando e-mail e senha. Preencha o pagamento. Você tem 30 dias para usufruir da plataforma. Caso você não queira, antes dos 30 dias, você pode pedir o cancelamento. E a solicitação do reembolso, que será 100%. Tá bom? Então é isso. Vou recomendar agora uma aula para você assistir aqui. Assista essa aula aqui, que tem no nosso canal. Vai lá. Assista essa aula.